Boa noite pessoal, estamos com mais um Machine Learning for the Win E hoje vamos falar de redes siamesas Estamos com Alex Boa noite André Peterson E aí pessoal, Peterson Zilli aqui Rodolfo E o Vini Boa noite pessoal, Vinicius Caridá, vamos aí juntos E hoje quem vai apresentar é o Alex, manda aí Alex Bom, vou compartilhar minha tela aqui agora para poder apresentar Vamos lá Então, vou começar falando um pouquinho sobre o porcune de siamesa Como surgiu Esses slides aqui não são meus Olha meu WhatsApp aparecendo aqui, deixa eu fechar Enfim, um dos papers iniciais que apresentam o rei de siamesa É do Lecun, Ian Lecun, Lecun, eu não sei direito se o cara é inglês ou francês Mas a ideia é identificar assinatura Então essa aqui é um diagramazinho de uma rede siamesa Onde o cara quer identificar se essas assinaturas são idênticas, são iguais, são correspondentes Então, na verdade, a rede siamesa, qual que é a estrutura dela? É uma rede, uma rede neural com pesos compartilhados Vocês podem observar aqui Então aqui a gente tem uma estrutura, uma rede neural Uma outra rede neural E esses pesos são compartilhados Ou seja, os mesmos pesos que eu tenho na rede de cima Eu tenho aqui na rede de baixo E na ponta, a gente faz um merge, né? Essas duas redes são unidas E uma função de distância Calcula a semelhança Ou a diferença Entre os outputs dessas duas redes E aí sai a classificação Bom, qual que é a motivação? Quando a gente vai comparar a imagem Suponha que você esteja comparando a imagem de duas pessoas De uma pessoa ou duas Se você quer fazer uma detecção facial Como você pode fazer isso? A gente está acostumado com redes neurais Para regressão, classificação Mas aí você tem um par E como comparar esse par? Você criaria uma classe para cada par, por exemplo? Imagina que você tem um milhão Um bilhão de pessoas cadastradas no seu banco de dados E você quer saber se uma determinada foto É uma imagem daquela pessoa Uma face daquela pessoa Seria um milhão, um bilhão de classes? Essa não é a ideia Até porque problemas com muitas classes Quanto maior o número de classes Mais difícil fica a classificação Mais dados a gente precisa Mais custoso é Então, a rede Se a mesa veio para resolver esse problema No caso de Utilização de redes neurais Por exemplo Imagina se as duas imagens são iguais Nesse caso Que elas são idênticas A gente poderia simplesmente Subtrair Uma imagem da outra Analisando o RGB E falar Beleza, deu tudo zero São idênticas Mas não é bem assim Que as coisas funcionam Pode ter rotação Nesse caso A imagem Só o rosto da pessoa Aqui é o mesmo Mas todo o plano de fundo E a própria expressão dela Não é E essa é a ideia Da rede neural Uns trabalhos bem legais Opa, deu um zoom aqui Que envolvem rede neural Vem desse paper Da Carnegie Mellon Onde o pessoal utiliza Redes neurais Para Reconhecimento de imagens Utilizando um one shot Um one shot É quando a gente Só dá um exemplo De cada De cada imagem E eles utilizam também Convolução Nessas redes neurais Por quê? Como eles estão trabalhando Com imagens Imagem pode ter rotação Pode ter Dimensões diferentes Posições diferentes E a convolução Resolve um pouco Esse problema Já que ela consegue Analisar features locais Das imagens Vou falar um pouquinho Também de redes Convolacionais Se for preciso E mostrar o código Por exemplo Aqui Opa Uma rede Convolacional Esse aqui é um artigo Que eu coloquei No LinkedIn Mas qual é a ideia Dessa da rede Convolacional A gente tem uma matriz Suponha que isso seja A imagem Correspondente A imagem Desse macaco Aqui E a gente Aplica Diversas operações Em regiões Diferentes Da imagem Por exemplo Aqui A gente aplica Uma Deixa eu ver O que eu escrevi A gente A gente pode aplicar O max pooling Isso aqui Na verdade Não é um max pooling É um filtro A gente está Multiplaçando Esse filtro Em toda a imagem Gerando uma nova matriz Legal Se conseguimos Se ver Qualquer coisa É Só chamar aí E a partir disso A gente aplica Uma operação De max pooling Para extrair Que extrai O valor máximo Por exemplo De cada região E beleza O que acontece É que A gente reduziu A dimensão Se você vai Nesse diagrama Que a gente saiu De um output 28 por 28 E reduziu Aqui Para uma dimensão Um vetor 26 por 1 Isso É utilizado Aqui Pode ser utilizado Por exemplo Em uma rede Cia mesa É toda Essa estrutura Essa rede Pode ser uma rede Convolucional A gente sai Então Compartilhando os pesos Os filtros E todas as features Nas duas redes Suponha que eu entre Com uma imagem aqui E uma outra imagem Nessa rede E aqui A gente vai ter Aquele vetor De 26 por 26 Em cada nó Feito isso É possível calcular Uma distância Entre Como diz aqui Nesse diagrama Entre essas duas Esses dois vetores De características Já Modificados Então O que acontece Geralmente Em Classificação De imagens Problemas de imagens É que agora As redes Convolucionais Estão Contudo Mas o pessoal Se preocupa Em encontrar Descritores Existem diversos Descritores Por exemplo Descritores de Fourier Descritores que captam Cor, forma Textura E a partir disso É calculada Uma distância Entre esses Descritores Para Opa Deixa eu ver Se eu acho Aqui em cima Para Identificar se as imagens São diferentes Ou não Por exemplo Aqui A gente extrai Um descritor Também passa Por uma métrica De distância E A gente verifica Se dá match Ou se é o mesmo Se essas duas imagens São as mesas Através desse descritor Então No caso de imagens Para Redes De mesas O que ela faz É extrair Esses descritores De forma automática Ou seja Aqueles pesos No final Que a gente Vai comparar Lá no merge São os pesos São esses descritores Que Que Até ainda São bastante usados Mas já tiveram Mais importância Para Para identificar Características De imagens Ou seja Como eu posso Representar essa imagem Em um espaço vetorial De forma que Essas duas imagens Sejam consideradas Semelhantes Embora estejam Pontos diferentes Porque aqui Há diferença de cor De rotação E textura Conservando As propriedades A gente pode Observar aqui Por exemplo Que este É o mesmo avião Com diversas Rotações Isso Influenciou A minha Isso gerou A minha decisão De utilizar Redes neurais Redes neurais Camesas No meu mestrado Onde eu trabalho Com análise De correferência Ou seja O que é uma Correferência Um diagramazinho Simples Simples Aqui Nesse resumo Da tese Duas palavras O pessoal confunde um pouco Um sinônimo Mas na verdade Não é Por exemplo Se eu analiso Rio de Janeiro E cidade maravilhosa Eu estou falando Em cada conceito A que entidade Se refere A cada conceito Beleza O porquê De tudo isso Então Como a gente observa Como no caso De correferência A gente trabalha Com pares Também Eu quero identificar Se Silvio Santos E o homem do baú É o mesmo cara Ou não Quando a gente Começou o trabalho Foi tentado Utilizar a ideia De descritores A gente extraiu Features Gerou um vetor E depois Começou a surgir Aquela dúvida E agora Como que a gente Consegue representar Saber se duas palavras São distintas ou não Não posso fazer Subtração de um vetor Para o outro É uma operação linear Muito simples Para um Problema tão complexo Um espaço vetorial Tão grande E aí Surgiu a ideia De criarmos As redes Ciamesas Foi então Que criamos Que utilizamos As seguintes estruturas De redes ciamesas É Aplicamos uma rede A gente entra então Com um embedding Nessa rede Duas Dois embeddings Relativa A frase nominal 1 Ou seja Aquela Rio de Janeiro Traz nominal 2 Cidade maravilhosa A partir disso A gente aplica Algumas camadas Umas funções De ativação Relu Vou explicar o porquê Depois da Relu Dropout Para regularização No final Uma sigmoide Porque eu quero Porque eu quero Normalizar Todo o meu Output No primeiro Quadrante Para calcular A similidade De cosseno Também Foi criada Essa rede Ciamesa gêmea Que a gente Propôs Que na verdade São duas redes Ciamesas Onde dentro Da primeira Duas redes Ciamesas Aqui é uma Compartilhada Com pesos Compartilhados A segunda Também tem Pesos Compartilhados Mas não há Pesos Compartilhados Entre as duas Redes Ciamesas Elas são Separadas Nesse caso A gente pode Utilizar Aqui por exemplo O Word2Vec Entra Como entrada E o FastText Como segunda entrada Ou Glove Essa rede Vai retornar Para a gente Um output Com vetor De 50 características Que são os pesos Na verdade São as saídas Da sigmoide Qual que é a ideia? Bom A gente entra Com vetor de 400 Por exemplo Aqui dentro A rede retorna 50 O que são esses 50? Como a ideia É identificar Quais pontos São realmente Relevantes Para indicar Se duas palavras São referentes Ou não Levando em consideração Toda a forma Com que os remédios São construídos Em relação A probabilidade De ele Aparecer em um texto De acordo Com suas palavras Vizinhas Ele carrega Nesse vetor Gerado Propriedades Referentes A similaridade De palavras Então é isso Que a gente quer Extrair Da sigmoide Da rede Se a mesa Ou seja Gerar um descritor Desse embedding É como se fosse Um embedding Reaplicado Um deep embedding A gente pode Nomear aqui E a gente também Pode utilizar Esses embeddings Aplicando convoluções Redes convolacionais Por que? Redes convolacionais Porque Assim como Nas imagens As convoluções Têm a capacidade De extrair Features Locais Então A gente consegue Extrair Relações De uma posição No vetor Com a outra Com a anterior Ou com a posterior Imaginando isso Num espaço Porque os embedding Na verdade São representações Retoriais Ou representações No espaço De palavras Essas palavras Também podem ter Distorções Espaciais Ali ela pode Os pontos Podem ser Rotacionados Ou distorcidos No espaço E E a gente Quer capturar Essa A capacidade De distorção Sem perder A semelhança Entre essas duas Palavras Então Aqui São Alguns modelinhos De rede Se a mesa Que foram propostos Um outro Exemplo Simples É a rede Se a mesa Convolucional Multicanal Que a gente propôs Também Onde na verdade Bom Quando eu trabalho Com imagem Em uma rede Convolucional Eu não lembro Se houve Um Já Um Vídeo Sobre isso Se não Eu posso Explicar um pouquinho Mais Vocês avistem Por favor A gente pode Entrar Com Canais Diferentes Da imagem Na rede Ou seja Um RGB Eu posso Entrar só Com features Do verde Do vermelho E do azul Esses são Os canais Que a Rede Convolucional Trabalha Já lida Por Natureza Digamos Assim Bom Se isso pode ser feito Com imagens Cada Cada canal Essa matriz Viraria Sei lá Um Teria Mais duas dimensões Não seria um cubo Seria um espaço Um espaço maior Mas Elas podem ser Concatenadas E por exemplo O Word2Vec Pode ser um canal O FastTex Pode ser um canal E o outro Pode ser um canal Mas por que Porque eu vou Colocar os dois Bom O Word2Vec Ele é capaz De capturar O FastTex Por exemplo Ele é capaz De capturar Estruturas Morfológicas Da palavra Ou seja Ele trabalha A nível De caracteres Acho que eu tenho Uma representação Dele aqui Se não me engano Ele é baseado No Cebol No Word2Vec Porém Toda a teoria Aplicada Por cima Do Word2Vec Também é aplicada A nível de palavras A nível de carácter Ou seja A probabilidade Calculada Em uma De diversas Palavras Acontecerem De uma palavra Acontecer Dada Se o contexto Ou seja Dada a palavra Anterior A palavra Posterior É aplicado De forma Como se fosse Recursiva Na palavra Ela vai Então é calculado A probabilidade De um carácter Aparecer Dados os caracteres Anteriores E posteriores Isso faz com que O fast-text Seja capaz De capturar Estruturas Morfológicas De uma palavra Por que isso é importante Porque eu sei também Que New York NY É uma Correferência Para NY A sigla New York É uma Correferência Para a A palavra Nova York Na verdade A frase não Nova York E o Glove Ele é capaz De capturar Características Semânticas Do texto Ou seja Deixa eu pegar Aqui um exemplo Aqui embaixo Como ele utiliza Todo um processo Matricial Que envolve Matriz de Coocorrência Para calcular Os embeddings De cada palavra Eu descubro Consigo encontrar Aqui por exemplo A relação De Eu tenho um texto Falando sobre Processos Termodinâmicos Então a probabilidade De eu encontrar De eu falar Sobre gelo E vapor Depende Do texto Que eu estou Fazendo Do qual eu estou Analisando Nesse caso O Glove Ele é capaz De capturar Essas relações De De contexto Aqui é um exemplo A probabilidade De encontrar Gelo No meu texto De uma palavra Que apareceu Dado que eu estou Falando de gelo Sendo K sólido É diferente De sendo K gás Ou K água Ou K moda Por exemplo Que não tem nada A ver com nenhum Desses estados físicos Da água Esse é um pequeno Exemplo De como Sebo Funciona O que Motiva A combinação Dessas Features O que Também Motiva A utilização De redes Convolucionais E porque A gente Trabalha Com pares Surgiu A ideia De trabalhar Com redes Siamesas Que é Como analisar Esses pares Citando Mais uma vez A gente Não teria Que criar Diversas Classes Para Cada Classe Sendo Positiva Negativa Para Um par De palavras Sendo Similar Ou não Imagine Se você Faz A combinação De dois A dois De todas As palavras Existentes No dicionário Português Número gigante Seria impossível De criar Então Uma classe Para cada Uma E isso Motiva A utilização Das redes Ciamesas Bom Nessa Estrutura Por que A gente Está Utilizando Também O relu Como função De ativação Aqui embaixo Eu mostro Para vocês As funções De ativação Sigmoide E relu Conforme Os valores De cada uma Quando uma rede É muito profunda E se eu utilizo Funções Sigmoides Dentro de cada Dentro de cada Camada A gente observa Que a derivada Satura muito rápido Ou seja A partir daqui A sigmoide É praticamente linear Ela vai ter Uma derivada Zero Não vai ser Mais possível Aprender A partir De determinado Ponto Enquanto A relu Não Ela é constante Ela sempre Vai ter Uma derivada 1 E o erro Vai ser Sempre propagado Para dentro Da rede Um outro Exemplo Uma outra Característica Importante É a função De loss Utilizada Nas redes Se mesas Que é A contrastive loss É lógico Não é Essencial Que seja Contrastive loss Mas a Papers E a maioria Dos artigos Utilizam A contrastive loss Porque ela é capaz De enfatizar Dar mais Importância A Pontos Diferentes A instâncias Que tem resultados Que estão Distantes Uma da outra E uma penalização Menor As que estão Próximas A gente pode observar Por exemplo Que quando A distância A similaridade É 1 E ela cita Como 1 A gente tem Um loss Maior Do que quando A similaridade É 0 Ou seja E ela cita Como 0 A penalização Aqui é maior Para pontos Diferentes Para distâncias Maiores E o mesmo Para o caso Contrado Para quando Ele Para quando Os casos São opostos Agora Os resultados Alguns Exemplos Aqui De resultados Imaginem Isso aqui São dois vetores Duas palavras Airbus E bridge Airways Elas estão Num espaço Vetorial Do Wirt O VEC Elas estão Próximas Relativamente Próximas Por que? Um breve parênteses Quando dois vetores São ortogonais Eu não sei se vocês Lembram de estudar Álgebra linear Eles Têm ângulos De 90 graus A projeção De um sobre o outro É 0 E não há Relação linear Nenhuma De um sobre o outro Ou seja Um não pode ser escrito Como combinação linear Do outro São independentes Aqui existe Um ângulo De 60 graus Entre eles Ou seja Há uma determinada Dependência Entre Airbus E bridge Airways O que é esperado Utilizando Do Wirt o VEC Já que ele Tá num contexto De aviação Embora não seja Muito similar Elas vão ter Um grau de similaridade Relativamente alto Devido a Aparecerem Muito No contexto De aviação E A gente Tem um outro Exemplo aqui Onde Hands of Stone E Roberto Durand Estão Bem distantes Um do outro No caso Do 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 Wirt o VEC Porque A gente pode observar Que não tem Aqui também Nenhuma estrutura Morfológica Similar Entre os dois Quando a gente Utiliza a rede C e a mesa Para gerar os Descritores Ou seja Gerar um novo Vetor de característica Que é Um novo espaço Vetorial No qual As palavras Correferentes Estão próximas E as palavras Não correferentes Estão distantes A gente Consegue Transformar O par Ou cada vetor O Airbus E o Bridge Arrays Em praticamente Ortogonais Ou seja Eles não são Não há Similaridade Entre eles Em relação A correferência O pessoal Pode dizer Sinônimo Mas realmente Mas é Diferente E aqui Hands of Stone E Roberto Durand Embora Eles tenham Estruturas Morfológicas Ou seja Completamente Diferente A palavra Hands of Stone E Roberto Durand Em termos Morfológicos Elas passam Elas são Transformadas Nesse espaço Vetorial Ficam muito próximas O ângulo Entre elas Aqui nesse caso É de apenas Dois graus Ou seja A rede Essa rede C e a mesa Nos gerou Um novo espaço Vetorial Descrito Por essas Features No caso Que foram Tratadas 50 Ou seja 50 dimensões Capaz De separar Cada Par de palavras De projetar As palavras Correferentes Em um ponto Muito próximo Se não no mesmo Enquanto As palavras Diferentes Distante Em pontos Distantes Esse exemplo Que eu peguei Também Aqui Sobre Do Paper Esse Na verdade É implementado Do paper Da CMU Ele faz A mesma coisa Ele utiliza Aqui Esse Alfabeto Na verdade É uma base Omniglote Mas é um alfabeto Que eu não Lembro de onde Para Para comparar Olha Repara aqui Que o Ele utiliza Por exemplo O Briar Aqui Eu não sei como Está representado O Briar Por pontos E o Bengali E o Sanskrit E os outros Demais E hierógrafos Também não sei Se o correto Seria hierógrafo E o Peterson É bom Com vocabulário Mas são essas Representações Letras Em cada Em cada entrada Da rede E a partir Disso Olha aqui Pode observar Essa imagem Ele Conselha São aplicadas Camadas de Convolução Também MaxPool Aqui Ele utiliza A diferença Absoluta Então Distância É uma coisa Sempre Deve ser levada Em consideração O tipo Você usar E tudo mais Mas ele consegue Fazer uma tradução Digamos assim De um alfabeto Para o outro Através As redes As redes A ideia É similar Entra uma Imagem Aqui Uma representação Sei lá De uma palavra De forma De forma Ilustrativa E um outro alfabeto Completamente diferente Ele vai aprender Vai aprender Esse novo espaço Vetorial No caso De 4096 Features Onde Nesse novo espaço Vetorial Elas estão próximas Ou seja Ele é capaz De Gerar uma tradução De um alfabeto Para o outro Aqui Eles apresentam O código Na verdade Eu vou apresentar O código Que eu fiz Eu acho mais fácil Explicar Mas eles têm Os resultados Olha só Eles conseguiram Uma acuraça De 83% Se eu não me engano Quanto a do paper Olha só A do paper Foi de 93% Representada Ou seja É É uma acuraça Bem grande Como eu disse Eles se livram Do problema De múltiplas classes Para identificar Se um par É similar Ou não E O custo É muito menor Também Em termos De número De classes De Porque a gente Não gera classes Na verdade Eu tenho um código Aqui De como é simples Montar essa rede Utilizando Kios No Python Antes do código Puxa Será que dava Para fazer um Recap Aqui Para ver Se eu entendi Direito Primeira vez Que estou vendo Redicia a mesa Será que eu posso Eu acho Eu acho que Não sei se eu entendi Certinho Vou até Dividir minha tela Aqui Vocês já conhecem Essa tela Chama Paintbrush Pelo Pelo que eu entendi Vou tentar Fazer um desenho Rápido Aqui Eu geralmente Tenho duas coisas Que eu quero Que eu quero comparar Nossa O que esse September Está fazendo Na minha tela Isso São duas coisas Por exemplo Essas duas assinaturas Aqui Isso Então tem uma assinatura Aqui E eu tenho Uma assinatura Aqui Né E aí eu quero Comparar essas duas Coisas E lá em cima Eu quero dizer Se está Se é da mesma Pessoa Ou se não é Né Então Até chegar lá em cima O que eu faço Eu faço Uma rede De Uma rede Aqui E eu faço Outra Na verdade Outra rede Mas com os mesmos Pesos Pesos compartilhados A outra rede É como se fosse Uma cópia Para analisar A saída A mesma estrutura Os mesmos pesos Da saída De cada rede Se estiver dentro De um limiar Ela está ok Seria Bem próxima Ou a mesma Isso E aí eu Imputo esse cara Aqui Imputo esse cara Aqui desse lado Né Tenho Uma medida Aqui De distância Entre Essa rede E essa rede E aí decido De alguma forma É Se está Se é a mesma Ou se não é É isso E aí a ideia De esta rede 1 Aqui Ser Com os mesmos Pesos Dessa rede 2 É porque Poxa Se fossem Pesos diferentes O resultado Que sairia daqui Seria Diferente Também do resultado Que sairia daqui Mesmo para a mesma Assinatura Por exemplo Não teria Baixo de comparação Sim E também Não seria Não seria Possível generalizar Suponha que você Porque depois Você muda O par aqui Você pode entrar Uma outra assinatura Aí ele vai aplicar Outros pesos E Não vai conseguir Vai transformar Para um outro Espaço vetorial Completamente diferente Embora Sejam Similares Eu acho que A grande diferença Que dá A rede Cia Mesa Para a GAN Na minha visão É que aqui A gente está Comparando Dois objetos Da mesma natureza Enquanto na GAN A gente estava Falando Olha Dado um sketch Eu quero Objeto real Ou dado o mapa Eu quero A imagem De satélite Dado a imagem De dia Eu quero A imagem De noite Aqui não Está falando Eu tenho Uma assinatura E eu tenho Outra assinatura Eles são Objetos iguais Exato Eu quero ignorar Isso Eu quero garantir Que a minha rede Ignore esses fatores Ou se é um rosto Eu quero que ele ignore A inclinação do rosto Se está de boca aberta Fechada A expressão E pega Captura a essência Da coisa Exato Eles querem compartilhar Ele quer pegar A estrutura Quais são os pontos Importantes O que realmente importa As GANs Por exemplo São competitivas Então O que elas querem Uma fica brigando Com a outra Afim de mostrar De falar Qual é a melhor Eu sou a melhor Pessoal Pode deixar a tela Por favor Eu não tenho Paint aqui no Mac Essa coisa Mas Eu esqueci de baixar O app Para fazer Enquanto A CMS Não Elas tentam Entrar em um consenso Então elas Discutem Entre elas De que forma Elas conseguem Representar melhor Cada um De que forma Elas conseguem Representar As duas instâncias De maneira Que elas sejam Iguais Ou seja É como se elas Conversassem Entre si Para Obter as melhores Características Uma fala Olha Eu tenho Essas características Representam Um objeto melhor A outra Eu tenho Essas Então vamos ver O que é comum Entre as duas E aí A gente cria Esse novo espaço Vetorial Onde Nesse novo espaço Vetorial São as características Importantes Dos dois Objetos Que definem Os dois Objetos E aproximam E aproximam Esses dois No espaço Por isso A medida É utilizar Essa noção Função de distância Lá no final Olá Alex São semelhantes Ela pode Ela pode Ela pode Mas eu não sei Bom Você treina Você treina A rede Mas será Que o custo Compensa Porque depois Eu teria Que colocar Uma imagem Por exemplo Você quer Identificar Sei lá Tem outra Pessoa Igual Coloca A imagem Dele Aqui Em um lado E você teria Que entrar Com todas As outras Do outro lado Aí é uma Comparação De um Para ele Que seria Entre todas As imagens Aqui Se passou O meu Threshold Por exemplo Acima de Meio A distância Está abaixo De meio Elas são iguais Ou não Poderia Sim Uma vez Que ela Identifica Par Um ponto Importante Que eu gostaria De notar De ressaltar Em relação As redes C&M É trabalhar Com pares De imagens Então a gente Teria que entrar Com pares Ou seja Eu quero fazer Recuperação De uma imagem Similar A assinatura 1 Que o Peterson Entrou Entraria Todas as assinaturas Aqui no Nó 2 E sempre Comparando com a 1 Para ver a distância Que sai lá Eu costumo dizer Que ela Pelo menos Foi o que eu disse Na minha dissertação E eu acho Que está certo Porque o meu professor Não me corrigiu Que ela gera É uma transformação Então eu entro Com duas imagens Eu faço uma transformação Nessa imagem Nessas duas imagens E lá do outro lado Eu tenho Essas duas imagens Ou duas palavras Transformadas De forma Que As semelhantes Estão próximas E as não Semelhantes Estão distantes Só que ela Não lida Por exemplo Com rotação Conforme a gente Com o dopli E por isso Que o pessoal Está utilizando As redes Convolucionais Dentro das redes Semezas Porque As redes Convolucionais São capazes De lidar Com rotação Distroção E tudo mais E a partir disso Todos os filtros Aplicados Como os pesos Que são compartilhados São aplicados Nas duas redes Todas as características Locais e globais São extraídas Das duas imagens Da mesma forma Gerando Um vetor simples Com características Importantes Lá no final Para a gente Comparar Se são semelhantes Ou não Alex Deixa eu tirar Uma dúvida Também Porque eu Também não conhecia As redes Siames E para mim Não ficou muito Claro um ponto Quando você Citou O Ortovec Ou Fastex Ou O Gober mesmo Me Gerou uma dúvida Uma seguinte dúvida O ponto Da rede Siamesa É A forma De ter duas Redes Etc Ou é só A forma De eu representar Algo Ou extrair Características Que me deixam Uma coisa Mais próxima Da outra Por exemplo Eu vou pegar Um texto Sei lá Dois sinônimos Duas palavras Que são sinônimos E de alguma maneira Eu converto Essas duas palavras Vou pegar Um exemplo Do próprio Ortovec Que tem lá No Material Para você Do próprio Material do Google A gente Mostra Um desenho Que fala Quando você Plota A palavra Homem E a palavra Mulher Tem uma distância Entre os dois pontos E quando você Plota pai E mãe Tem uma mesma distância Então você consegue Inferir Que tem alguma Similaridade É Usando Isso como exemplo Uma vez Que eu tenho Uma forma De representar Algo Que nem você falou Se eu usar Dependendo do que eu usar Silvio Santos E o homem do baú São palavras Totalmente diferentes Mas que deveriam Significar Coisas parecidas O ponto Está muito mais Como eu converto Isso Numa Num vetor Que entende Que são coisas Parecidas Ou está Na comparação Então Acho que eu Não sei se eu fui claro Não sei se eu fui claro Mas o ponto está Em Usar talvez O FastTex Ou o Ortovec Converte de maneiras Diferentes Em vetores diferentes Mostra similaridades Ou está Nessa comparação O ponto está Na Na comparação Por exemplo O Ortovec Traz para mim Que Pai e mãe São similares Mas Eu não posso falar Que elas são Correferentes Ou seja Se eu estou Em um texto O caso Da Da Anel Eu estou Aprendendo na internet Características sobre pai Características sobre mãe Eu não posso dizer Que eles são a mesma coisa O computador tem que saber Que pai é pai Mãe é mãe Mas o Ortovec Não consegue capturar Muito bem Ele captura Distribuição probabilística E tudo mais É uma feature Muito legal Saber que os dois Estão próximos Do espaço Mas Ele não Não consegue identificar Essa Utilizando só o Ortovec Eu não consigo Separar Ou aproximar Essas duas Características Então Não consegue mesmo O homem O homem do baú E Silvio Santos Por exemplo Não são uma palavra Só Exato Então não tem como falar Silvio Santos No Ortovec Ele está meio Bom Tem Silvio E tem Santos É Homem do baú Tem homem Tem do Tem baú E nesse espaço Vetorial de palavras O que acontece É que eles estão Separados mesmo E é difícil de fazer Essa relação A não ser que seja Entre Aquilo que a gente falou Entre homem Mulher Rei Rainha Isso A gente consegue fazer isso E aí O que acontece Que eu estou entendendo É que Bom A gente usa o Ortovec Para conseguir De alguma forma Normalizar Cada uma das palavras Num vetor De N De tamanho N Então Homem Vira 300 números Mulher Vira um vetor De 300 números Rei Vira um vetor De 300 números Rainha Vira um vetor De 300 números Silvio Santos Homem do baú Todas as palavras Viram Simplesmente um vetor Característica No qual você Tem um tamanho fixo E aí você consegue Aplicar uma convolução Por exemplo E dessa convolução De cada um dos lados Aqui Você consegue Extrair um vetor De características Que dá o significado Daquele conjunto De palavras Exato Então acho que fazer Pelo Ortovec Fica difícil De você entender Como você vai Juntar as ideias Das palavras Poxa Você vai só somar As palavras Será que isso Dá um bom resultado É uma coisa Que a gente podia testar O mesmo A relação Por exemplo De New York E Big Apple Aqui no Glove Que é um outro Extrator Um outro gerador De embeddings Deixa eu ver Se eu Deixa eu achar A imagem dele Ele consegue Capturar Essa relação De superlativo E tudo mais Só que aí Ele pode Colocar Sei lá Big Apple Talvez Semelhante A cidade grande Mas não A Nova York Por quê? Porque ele capturou Toda essa relação De superlativos E comparativos Tá aqui Aqui Slow Slow Slowest Short 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 É um pouco Diferente Da Relação Do Word To Back A mesma A gente consegue Observar Aqui Caterpeter Com Oberhelman Isso aqui É a relação De empresas De CEO De empresas A gente consegue Observar Que existe Aqui Uma Uma certa Relação Entre A empresa E o seu CEO O mesmo Com Superlatino Comparativo Mas quando A gente está Trabalhando Com muitas Palavras Ou Com Palavras De forma Totalmente Diferente Eles não são Capazes Por si só De obter Essa Relação Então Mas todas Essas palavras Devido ao contexto Em que elas Aparecem E as quais Foram Geradas Carregam Nos vetores Dela Características Que podem Ser Utilizadas Que devem Ser Por exemplo Algumas Features Desse vetor Devem ser Destacadas Ou seja Essas features Tem Sei lá Posição 300 Ela Indica A mesma coisa Que a posição 300 Da No feature Homem Do baú Indica a mesma coisa Que a posição 300 Da feature Silvio Santos E a ideia É destacar Isso Na verdade Não necessariamente Fazer um feature Selection É gerar um novo Espaço Através de uma Transformação Não linear Onde as features Importantes Importantes Para Detecção De correferências Estejam Destacadas E as que não São importantes Sejam ignoradas Você viu o exemplo Do Bridge Airways Aqui É um Bom exemplo Do problema Do Word2Vac Por exemplo Olha Airbus e Bridge Airways Elas tendem a estar próximas Por quê? Porque de toda a forma Com que o Word2Vac Ou o que são gerados Leva em consideração O contexto E tudo mais A gente está no contexto De aviação Então Elas estão próximas Só que eu não posso Mantê-las próximas Eu tenho que distanciá-las E é isso que a rede faz A mesma coisa Aqui Quando eu estou falando Sobre o Hand of Stone Essa base está em inglês Porque foi o Diego Daniel Inglês E o Robert Dura Elas estão Completamente distantes Do Word2Vac Mas tem que aproximá-las Do espaço E é isso que eu tenho Que fazer com todos os pares Tenho que distanciar Os pares Nos quais Eles não são similares Embora O Word2Vac Considere similares Por apresentar O mesmo contexto Esse é o desafio maior E aproximar os pares Em que realmente São similares E eles consideram Muitos similares O mesmo A mesma IDS Aplica A imagens Então é mais Nesse contexto De transformação Mesmo De entrar Ter os inputs Realizar uma transformação Não linear Por isso que eu estou Utilizando uma rede Neural De forma com que Eu gere Um novo Um novo vetor Uma nova representação Para cada uma Dessas inputs Dessas inputs Ok Não sei se ficou mais claro Ficou E ficou claro também Que o Word2Vac Consegue Atender mais que uma palavra O contrário Que eu falei antes Mas mesmo assim A relação entre elas É baseada Na propriedade Distribucional De localidade Distribucional Que é um jeito Diferente de ver Que uma coisa É igual a outra É mais ou menos Como se Eu dissesse Que amarelo É igual ao azul Porque Elas aparecem Mais ou menos Circundadas Pelas mesmas palavras Aqui no meu corpus E na verdade Puxa Não é muito Pelo caso De ter várias Várias palavras Ou não Dá para eu fazer Um Word2Vac De várias palavras De Ngrams Eu faço um Pré-processamento De entidades E puxa Consigo colocar Essa entidade Lá no Word2Vac Mas o Word2Vac Por exemplo Ele é baseado Numa propriedade De localidade Distribucional Que ela vai dizer Assim Só porque no texto Aparece nesse lugar O amarelo É igual ao azul Então Talvez seja isso Que a Redicia Mesa Está querendo É tratar Cara Cara Se eu Você fala De redes Siamesas Eu lembrei De um paper Que eu Vou ocupar Um pouquinho Do Fala aí André Desculpa te cortar Achei que se tivesse acabado Pode terminar Aí Eu lembrei Eu lembrei de um Um paper Que Que até mandei lá no canal De onde eu vi Redes Siamesas Pela primeira vez Apesar de não estar no título De composição Semanticamente Decompondo Os espaços latentes De uma GAM O pessoal lá Da Amazon Lançou esse paper Faz algum tempo No qual eles usam Redes Siamesas Para mostrar Para gerar Imagens Realistas Sabe E o bacana De gerar Imagens Realistas É que A GAM Por si só Ela tem dificuldade De saber o que é o indivíduo Atributos do indivíduo E atributos Da posição Que ele Que ele está Olhando Né Por exemplo Eu vou Deve ter uma imagem Aqui melhor Eu estou Estou falando o seguinte É Cara Eu sei que tem Dois tipos De atributos Quando eu comparo Imagens Ah, essa imagem é boa Né É Tem um atributo Que quer dizer Indivíduo E tem um atributo Que quer dizer Posição da cabeça E das sombras Né Então Aqui Eu tenho Um indivíduo Né Aqui Eu tenho Outro indivíduo Tá Então Nas linhas Eu estou Dizendo assim Poxa São indivíduos Diferentes E nas colunas E nas colunas Eu estou Dizendo São posições Da cabeça Diferentes Né E a GAN Por si só A gente fez um Hangout Esses tempos atrás Sobre como gerar Imagens É Realistas Né E a gente tinha Uma dificuldade De dizer Para a GAN Olha Gera uma imagem Desse indivíduo Nessa posição Tá E eles usaram A rede Se a mesa Para conseguir Separar Essas duas coisas Então Aqui eles conseguem De fato Dizer assim Gera uma imagem Desse indivíduo Com a O rosto Virado Para Para a esquerda Aqui né É Ou desse indivíduo Com o rosto Um pouco virado Para a esquerda Ou de uma somatória Desses dois indivíduos Aí De uma interpolação Desses dois indivíduos Né Com o rosto Virado para a esquerda Aqui por exemplo E como é que eles fazem isso Agora eu acho que entendi Esse paper também Né Isso que é a parte boa De 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 novo E de novo né Olha só Eles trabalham Com duas GANs Lembra que a GAN lá É um 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 gerador E um discriminador Né E o gerador Baseado em Um vetor Aqui Aleatório Ele gera uma imagem O que o pessoal Fez aqui Foi dizer o seguinte Poxa Então A gente já sabe Que este cara Esta imagem E esta imagem São o mesmo indivíduo Então Na primeira parte Do vetor Aqui Que eu estou Colocando Para a GAN Eu vou dizer assim É É o mesmo indivíduo Então a primeira parte É igual para os dois Só que Na segunda parte Eu estou dizendo Que esta imagem É o rosto Levemente virado Para a direita E esta imagem É o rosto De frente Né Aqui Então Aqui diz Esta imagem Virada direita Aqui Diz Esta imagem Virada de frente Só que se a gente Simplesmente Só tiver Uma GAN A gente vai ter algo Mais ou menos Como esse G Até o DE Aqui Né E não vai conseguir De fato Comparar Com a outra imagem Para que A rede Como um todo Entenda o que Que é o indivíduo Entenda o que Que é A posição Da cabeça Né E nesse caso A rede Se a mesa Veio para justamente Ter esse fator De comparação Olha Eu mantive o indivíduo Mudei a posição E olha como é que ficou Né Então É um uso diferente Da rede Se a mesa Não quer dizer Que uma imagem É igual a outra Quer dizer Que eu estou treinando Uma GAN Né Dizendo que A feature Do indivíduo É a mesma Só as posições Da cabeça São diferentes Então é outro jeito De usar A GAN A rede Se a mesa Desculpa Né Que ao invés De eu comparar Duas coisas Diretamente Eu estou Fazendo ela Como uma ponte Para eu dizer Esse indivíduo É igual A esse outro indivíduo Né E eu quero treinar O gerador Isso E o ponto importante É Eu não sei se essa GAN Utiliza Uma rede convolucional Dentro dela também Sim As duas A G Quanto a T As duas usam Essas features Que ele aprendeu Ou seja Esses pesos Compartilhados Na verdade São todas As transformações Que são utilizadas Na Pela rede Para Girar a imagem Girar a face Da pessoa Então o que ela aprendeu A fazer Foi na verdade Rotacionar É isso aí Ele pega uma E fala Olha Que filtro Quais operações Matemáticas Eu aplico Em uma imagem Para rotacionar ela Não É isso aí E aí Eu consigo De fato Dizer para a GAN Que tipo de imagem Eu quero Gerar Eu quero gerar Uma imagem Com a cabeça Virada para a direita Com a cabeça Virada para a esquerda Com a cabeça Para a frente Né Desse indivíduo Ou desse outro indivíduo Né É Só porque eu tenho A rede de si a mesa Fazendo a ponte Entre as duas imagens Que eu consigo treinar Uma GAN Nesse sentido Né Que antes eu não treinava Então além de servir Muito bem Para comparar duas coisas Diretamente Como a gente Estava vendo aqui Comparar duas assinaturas Né A gente também Pode usar ela Como um Um Artifício Para treinar Uma GAN Né Para aperfeiçoar uma GAN Para aperfeiçoar uma GAN É Eu fiquei pensando Eu fiquei pensando Em um ponto também Desculpa Você terminou Terminei Eu falo muito Não Rapidinho Desculpa Cara Ele deu um exemplo Lá de pegando Símbolos Né Diferentes Hieróglifos Para fazer uma tradução Eu achei muito legal Eu fiquei pensando Pô A gente vê esses softwares Aí tipo Réplica E alguns outros Que tentam simular Autores Como o Martin Lá do Game of Thrones Será que não daria Para treinar Uma Generative Uma GAN Por exemplo Utilizando a rede de ciames Para parecer como alguém Ou para falar como alguém Usando texto Ou para dizer Ó Realmente o que você escreveu aqui Parece o que o Patterson Escreveria Temos que pensar Dá para fazer isso De uma forma bem simples Eu vou usar Talvez ele esteja Num canhão Para matar a barata Eu vou começar Do simples De algo que a gente Já fez aqui No canal mesmo A gente criou Uma RNN Uma rede de recorrente neural Com Usando células LSTM Só um tipo de rede Neural Chama long short term Memory E aí a gente Treinou Para essa LSTM Virar um Entender estatística Por trás De um texto Do Tolkien E A partir daí Fez ela gerar Como é que a gente Fez isso A gente Treinou Essa rede neural Recorrente Com Cada um dos caracteres A gente colocava O primeiro caractere Do texto E treinava Dizendo Vai ter que sair O segundo A gente pegava O segundo caractere Do texto Treinava E dizia Vai ter que sair O terceiro agora E assim por diante Então a gente Imputava o caractere C E esperava A saída Do caractere C mais um Do texto E aí ele pegou A gente consegue Pegar essa estatística E fazer A rede Gerar A rede A célula LSTM Consegue Pegar essa estatística Do autor E fazer Gerar Mais texto Parecido com esse Agora Como é que a gente Poderia usar Uma rede Ciamesa Para melhorar isso É uma pergunta Que eu preciso Pizar mais Mas eu estou Tentando entender Como é que a gente Usa a comparação Entre duas coisas Para gerar texto Não sei se A gente Essa distribuição Estatística Que foi aprendida Ela pode Estar por exemplo Estou perdido Na minha própria Dissertação Na última camada Na última camada Da rede Por exemplo Essa saída Aqui A similaridade A função de distância Pode servir Só para guiar O aprendizado Depois a gente Descarta isso Não vai classificar Não vai fazer nada E pega o output Esse output Que foi combinado Pode ser aprendido Pode ser A distribuição estatística Que ela aprendeu Não sei se seria Tão precisa Quanto uma STM Por questões De memória E tudo mais Mas a gente pode Trabalhar com essas Features Que ela solta Entendeu? Sem considerar Ah, essa aqui Está diferente dessa E tudo mais Não, a gente faz um merge E vê o que ela aprendeu E utiliza Isso como distribuição Essa distribuição Na verdade Que ela aprende É que vai passar Por uma sigmod Aí vai ser um Zero ou Um É, essas funções Podem ser alteradas também Mas Analisando apenas A estrutura Da rede Aqui pode ser Uma tangente Hiperbólica Ou qualquer função Normal Isso Eu digo só que Bom Você usou Por exemplo Uma rede convolucional E ela foi gerando Features Então ela pegou Sua frase nominal Um Aí original Né Fez um embedding E aí Foi gerando features A partir daí Eu acho que a gente teria Para gerar alguma coisa A partir Disso Que ter o outro lado Que ter Bom Ele pega o resultado Da sigmoide E começa a fazer Uma convolução inversa Ah, sim E aí gera Um embedding Que talvez A gente Sei lá Troque por uma Uma frase Eu não Não sei o caso Da tradução Que você citou Eu imagino Que está faltando Esse Eu acho Que consigo Você acha que consegue O que, André? Travou tudo Travou, acho O André Eu acho que ele caiu É É que eu acho Que não é bem Uma tradução, né É É que Detectar que duas coisas André, você travou Fala de novo Tá dando pra ouvir agora? Sim Vocês também travaram aqui É E Pelo que eu entendi Com esse Métodas diferentes Eu acho que ele caiu mesmo Foi Oi Oi André, vai perto da parede Do vizinho Que está longe Pô, ao vivo Sacanagem Acho que agora melhorou A conexão Eu entendi Que com essa Com esse modelo De De Das seis Eu consigo verificar Que duas palavras Ou duas frases Em línguas Distintas Significam a mesma coisa Mas eu não sei se eu consigo Dar Do eu Eu consigo Abstrair E gerar uma outra Só com ela Sozinha Isso aí Porque detectar Se duas coisas São iguais É diferente de traduzir Isso Falta de narrative Talvez ele consiga gerar um ruído Por exemplo Se eu mando uma foto De uma imagem Ele poderia me gerar um ruído Que ele considera Dar um método Ok Talvez falta aí Alguma coisa de GAN Para verificar se aquilo Realmente faz sentido Não sei Me parece que falta alguma coisa Ainda para ele fazer A deconvolução Corretamente Eu vi trabalho Eu não cheguei a ler Mas o pessoal usa Cria uma LSTM Se é a mesa Eu só li Na verdade eu tenho Um artigo salvo Aqui em algum lugar No meu computador Mas eles usam a ideia De ser a mesa Ou seja De pesos compartilhados E tudo mais Para as LSTMs Deixa eu ver se tenho algo Aqui O Mendeley é muito bom Cara O Felipe que está online Estou aqui no chat Não está podendo falar Por conta de barulho Na casa Mas ele tem uma dúvida Vou ler aqui Se fosse fazer um sistema Por exemplo Por exemplo É mais simples É mais simples do que criar pares Entre todas essas moedas Entendeu? E verificar O quão similar Cada par é Mas se eu mudasse um pouquinho Talvez começasse a fazer sentido Eu entendo que Pode estar de lado Pode estar de lado Pode estar Mas é uma face Pode ter barba Pode não ter Pode ter óculos Ou não Agora quando eu falo Essa face específica Que eu quero detectar Eu teria que ter Muitos exemplos Dessa face A face do André Com várias configurações E se eu tiver Só duas fotos dele E quiser verificar Com uma terceira foto Se é ele ou não É um caso difícil Para se resolver Com outros métodos Com um treinamento clássico Uma rede neural Involucional De classificação E já essa Daí eu conseguiria Fazer um sistema Para entender Par de rosto Falar esse rosto É igual a esse Independente de rotação De sombra De ter óculos ou chapéu E começar a entender Quais pontos A minha máquina Tem que olhar Quais são as invariantes Acho que esse é o ponto Ele consegue extrair Os invariantes Da imagem As features invariantes Por exemplo Rotação Por exemplo Sombra E aí ele consegue Ignorar os invariantes E pegar o que realmente Importa Para poder fazer Essa paridade Exato Voltando no caso É isso mesmo E por exemplo No caso das moedas Analisando com classificação Como você mesmo disse O que uma rede Aprenderia Seria Features Que distinguem Uma moeda Não Uma moeda Real Qual que é O objetivo Para isso Não falsa De uma moeda falsa Então não teria Por que eu fazer Comparação E comparar com todas Seria como um KNN Imagina Eu coloco lá E comparo com todas As moedas Que eu tenho O quão similar Ela é De cada De cada moeda Falsa E de cada moeda Não falsa E pego a mais próxima Vejo O que é essa próxima Se ela é falsa Ou não E assim eu classifico Entendeu Então no caso da moeda Trabalhando com rede Seria como se eu fizesse Um KNN de um vizinho Teria que passar por todas Comparar todas E pegar a mais próxima E falar Ah essa próxima agora Ela é Ela é falsa ou não é falsa A mais similar Com a que eu acabei de mostrar Ah ela é falsa Então beleza Uma moeda falsa Se não É uma moeda Sei lá Não é falsa Então beleza Ela não é falsa Classifico como Uma moeda Como uma moeda Não falsa Não sei se ficou claro É porque é um sistema De classificação É um sistema de comparação Exato Então eu não consigo Eu tenho que comparar Com todos Para poder fazer Uma classificação Dentro do grupo E a minha classe Seria a moeda Nesse caso Seria a moeda A qual ele foi comparada Então a gente estaria Fazendo um sistema De comparação Dentro de um problema De classificação Onde cada moeda Com a qual eu vou comparar Teria uma classe Se eu Por exemplo Alex Não sei se Nesse 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 problema Da moeda Eu sou um colecionador E tenho muitas moedas Então eu cataloguei Todas as minhas Eu tenho uma foto De cada uma guardada Cataloguei minhas moedas Mas são muitas E aí Eu vi lá No mercado livre Alguém vendendo uma moeda Mas eu não sei Se eu tenho ela Na minha coleção Ou não Aí eu quero comparar Essa Que eu vi lá Uma propaganda Se tem alguma Se eu tenho ela No meu acervo Então eu vou comparar Se essa é igual A alguma que eu tenho Isso seria um problema Para usar A rede se a mesa Não Aí nesse caso Entraria na primeira pergunta Que o Rodolfo fez De retrieval Esse caso seria um caso bom Para utilizar a rede se a mesa Porque eu gostaria Eu queria saber Se dois objetos São iguais Entendeu Suponha que seja selos Vamos pensar com selos No lugar de moeda Que é uma diversidade maior Então a gente tem lá Sei lá Eu tenho Dez livros de selos Com cem mil Sei lá Dez mil selos Em cada livro Nesse caso Sim Foi treinada a rede E tudo mais Eu passaria eles Eu passaria eles na rede Em uma entrada da rede Eu coloco o selo Que o cara está vendendo Lá no mercado livre Cadê o diagramazinho Da rede aqui Aqui entra o selo Do mercado Que o cara está vendendo No mercado livre E aqui eu vou Passando todos os meus selos Que eu tenho Não é um processo Tão custoso Porque a rede já foi treinada Isso aqui são só Multiplicações algébricas Multiplicações matriciais Passo todos Comparo E aqui tem meu threshold Que vai dizer Se é similar ou não Esse seria um caso Um caso bom Tá Então pra ver Se o meu selo Se eu tenho o meu selo No meu acervo Seria um caso bom Agora pra ver Se aquele selo É verdadeiro ou não Já não é um caso Pra usar a rede Se a mesma É Eu acho que outra Uma rede Normal de classificação Uma rede simples Seria mais eficiente Porque nessa outra rede Eu já treinei Com vários exemplos De selos originais E vários exemplos De selos Falsos Aí eu classifico Entre O original e o falso Pra quais são características De selos falsos Quais são características De selos Originais Eu não precisaria Porque o fato aqui é A partir do momento Que eu quero fazer Uma classificação Eu teria que comparar Com todos os da base Entendeu Se eu tenho Um problema De classificação binário Por que que eu vou comparar Com todos os Milhares Milhões Que eu tenho na base E aí Qual O que definiria Minha classe Nesse caso Entendeu Seria a A mais similar A que eu tô entrando Sim né Não faz sentido Seria muito 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 próximo De um De um KNN Só que com Todas as Transformações Que tem Na Que a rede Neural Proporciona Aí As transformações Minhares Seria um KNN Neural Alex Deixa eu fazer Mais uma Pergunta Aqui Agora que a gente Tá falando Sobre Verificar Se é Original Original Ou não Se eu quiser Treinar Um Modelo Desse Pra Verificar Se um Selo Ou uma Assinatura É original Ou não Então por mais Que eu verifique Que ele parece Que uma assinatura Parece com outra Ou uma nota Ou um selo Ele foi Feito Intencionalmente Pra parecer Eu consigo Provar Eu consigo Treinar A rede Se a mesa Com contra Exemplo Falando Olha Isso daqui Realmente É verdadeiro Isso daqui É É um Exemplo De Assinatura Ou de Selo Falso Sim Inclusive Isso é Esses pares São criados Na hora De treinar A rede A gente Cria Pares Corretos E pares Não Corretos Aqui Nesse slide Mesmo Tava aberto Eu tinha deixado Justamente Nessa posição Nesse slide Que era Maximizar A diferença E minimizar Aqui Por exemplo Nesse caso Ele tá levando Em consideração Rotação De imagem Então O que Que ele faz Aqui Ele quer Minimizar Essa distância E maximizar Essa distância Ou seja Eu tenho que jogar Os dois exemplos Na rede Senão ela vai chutar Que tudo é similar Por exemplo Se eu não Não der O contra Exemplo Eu acho que agora Para mim Ficou claro Mais claro Do que quando A gente usou Exemplo De palavras Por exemplo É Quero comparar É Com imagens Eu acho Que fica bem Mais simples Mesmo Porque Quando usa Palavra Já vai Pro Embedges Que já é Um nível De abstração Já Depois joga Um outro nível De abstração Por cima Fica um pouco Mais complexo Mesmo Mas Trabalhando Com imagens Eu acho Que é bem Mais simples E eu acho Que é uma Grande vantagem Sabe Porque Quando eu comecei A pesquisa A gente teve Um pouco De dificuldade Em como Representar Isso Como representar Que são Correferentes Ou não Correferentes Sabe Teria que criar Pares A gente tem Que trabalhar Com pares Então alguns Exemplos São Por natureza Alguns problemas Que a gente Tem que trabalhar Com pares Duas pessoas Duas São a mesma Fácil Cara São pares Pares De palavra Então ela consegue Lidar e modelar Muito bem Isso E aqui Eu tenho Eu não mostrei Os resultados Eu acho No caso Utilizando a rede De ser a mesa Simples Os melhores Bom Foram todos Esses experimentos Foram calculados Que envolvem Combinação De algumas Alguns Embedges De dois Em dois Eles individuais E todas as combinações De dois Em dois A gente Teve Resultados Muito bons Se comparados Por exemplo A utilização Deles Sozinhos Na base De 1570 Que são 1570 Dois Embedges E passar Em um Descritor Num Classificador Binário Para saber Se eles São Ou não São Correferentes Como a gente Combina Beleza Vamos aprender Qual é a melhor Combinação Possível Qual a melhor Combinação Matemática Possível Como a gente Aprende Com algoritmos De otimização De forma Que a gente Reduza O erro Foi uma forma De representar O par E De trabalhar Como uma Classificação Binária Que na verdade A rede Se a mesa Ela classifica Ela representa O par Aqui E no final Só tem Esse threshold Que vira Uma Classificação Binária De acordo Com esse threshold Enfim Os resultados Bom Por isso Foram bem Legais Na verdade A gente gostou Bastante Porque é uma tarefa Difícil E a gente Chegou A 84.9 Um desvio Padrão pequeno No cross-allocation E Para As 1570 Pares De palavras Esse resultado Falta Escrever Essa partinha Mas A gente Observa Aqui Que a rede Se a mesa Simples Teve um resultado Melhor Do que Por exemplo A rede Convolucional Multicanal Onde envolve A combinação De De features De embedding Diferente Porém Essa base Ela tem um número Grande De Siglas De abreviações E como O subword Sebol Ele O subword Ele pega Que é o Fast text Na verdade Eu renomei Para subword Sebol Porque fast text É o nome do pacote Ele pega Consegue capturar Características Morfológicas Da palavra Ele tende A dar Um resultado Melhor Para Para a base Onde tem Uma concentração Maior De Siglas E abreviações Já que elas Continuam sendo Morfologicamente Simulares Porém Os que ele Erra Aqui A nossa Se a mesa Convolucional Consegue Acertar Ou seja As instâncias Ele acerta Bastante instâncias Morfológicas E erra Distâncias Semanticamente Simuladas Que seria O caso Da Big Apple E da New York Ele erra Mas ele acerta NY E New York Mas a Convolucional Multicanal Devido a combinação De Por exemplo O Globo Que tem Características Semânticas Compensa Compensa Esse erro A gente conseguiu Aqui também Uma taxa De acerto De 84.61 Com o padrão Baixo Também Muito bom Bacana Eu achei Excelente Achei Um dos melhores Sem gatos Que a gente fez Até agora Sinceramente Achei Muito Bacana Você pode Passar o link Do link Do seu paper Para a gente Compartilhar Eu queria até Ler com calma Depois Do Esse aqui É do Você acabou de mostrar Com os resultados Na verdade Esse que é o problema Esse aqui é um rascunho Da minha dissertação De mestrado E o paper E o paper Eu ainda não escrevi Muito bom Muito bom Parabéns 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 Show de bola Show Eu ia fazer um outro comentário Mas eu acabei esquecendo Pode fazer Não Esqueci o que era Eu posso mostrar um pouco O código Se vocês tiverem interesse Não é difícil De apresentar Bom Uma coisa Que ninguém perguntou Eu não sei Se vocês todos Entenderam E eu demorei Para entender Por isso Que eu fui pesquisar Fiquei encanado Por isso que vocês me perguntaram Mas Tá Como que esses pesos São distribuídos Como que ela aprende Eu tenho peso aqui Eu tenho peso aqui Mas e aí Como que o peso aqui Como eu aplico o gradiente Descendente De duas redes De forma que elas Compartilhem o mesmo peso Aí O que acontece O erro é propagado Da mesma forma Para cá E para cá Só que eu tiro a média Então Eu tiro a média Do erro Das duas Redes E aplico A média Na correção Na hora de Atualizar Os pesos Faz sentido Você vai atualizar As duas redes Na verdade Com a mesma quantidade Porque No final das contas Você tem que colocar Você tem que compartilhar Esses pesos Exato Você tem que garantir Que elas continuem Gêmeas e amesas Elas não podem Dar no meio do caminho Porque inicialmente Eu Inicialmente Eu pensei Pô Se eu treinar Uma rede E ir treinando Só essa rede Aqui Propagando o erro Aqui E aplicando Aqui também Ela vai continuar Obedecendo A ideia De pesos compartilhados Sim Mas não vai pegar O compenso Da outra imagem Exato Ela só vai pegar De uma imagem Então Lá no final Eu obtenho o erro Divido o erro Divido o erro Para as duas imagens Para as duas redes E propago Para as duas redes Deixa eu tentar Falar de uma outra forma Cara Eu vou Fazer o subgradiente Lá Para pagar Para as duas redes Só que em vez De aplicar No peso De cada uma Aí É ali que eu tiro A média E aplico Nas duas Exato Interessante Eu distribuo O erro Entre as duas redes Interessante Bom Tem uma outra Uma curiosidade Agora Enquanto a gente Estava conversando Aqui Eu queria saber Quão longe do humano Uma rede Se a mesa Está Para classificar E aí achei Esse paper Que chama CMS Neural Networks For One Shot Image Recognition E descobri Que tem É um teste De Comparando Acurácee De 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 Vest One Shots Aqui Como é que eu vou explicar De melhores Reconhecimentos De duas imagens Se elas são a mesma Ou se elas não são Só com as duas imagens Na mão Né Sem mais nenhuma Outra informação De cada tipo de rede E aí Aqui diz que Humanos Tem mais ou menos 95.5 De acurácee Né E que a A rede que você colocou ali Que é a Convolutional Se a mesa Network Tem 92 Né De métodos computacionais Ela só perde Para esse Hierarchical Base and Program Learning Tá Que na verdade Tem um cheater aqui Tem o GameShark Tem o GameShark Publicou na Science Dessa que ganha Ele tem uma Um conhecimento Sobre o que que é O que deu para ler Rapidinho Ele tem o conhecimento A priori A priori De como é formada Então ele Puxa Ele está fazendo Tudo Entendeu Ele estudou antes Ele estudou antes Sacanagem Ele tem conhecimento Do dataset Enquanto aqui Nas redes Ciamesas Não Que é o que Fala um pouquinho Aqui Eu peguei Esse texto aqui A gente empresta Os resultados Baseline Do Lake E colega De 2013 Para a comparação Do nosso método 92% Ah, 92% O nosso método Mais forte Que qualquer modo Exceto esse HBLP Só que O HBLP Ele Exibe Resultados Melhores Mas O O Convolutional Ciamese Lá Ele não Did not Include Any extra Prior knowledge Quer dizer Não tem nenhum Conhecimento prévio Sobre os caracteres Sobre como forma Os caracteres Ele de fato Compara duas imagens Isso eu achei Muito bacana Ele não é um método Que performa Melhor Ele performa Quase como um humano Também Só que Ele não está Fazendo uma Suposição De como são escritos Esses caracteres Por exemplo Ele simplesmente Está comparando Duas imagens Vai na raça Vai na raça Então Puxa Um resultado Muito mais Simplico E robusto Então Um dos objetivos Quando Propus isso aqui Essa A utilização Das redes E a mesma Com ordem Batch No mestrado Era também Fazer essa comparação Aqui a gente Tem Foi realizado Um experimento Deixa eu ver Se eu pego Foi uma Aluna Lá da Do laboratório Também Onde ela tentou Resolver Os problemas De co-referência Utilizando características Mais extraídas Manualmente Duas palavras Começam Com a mesma letra Duas palavras Tem o mesmo Número de caracteres E algumas Características Manualmente Estipuladas Essa aqui Desse resultado E Extraindo essas características De forma Supervisionada Por um humano Ou elaboradas Por um humano A gente Tem um resultado Até pior Utilizando Os classificadores Padrão Os classificadores Mais comuns Clássicos Do que Jogar Todo um texto Para o computador E ele extrair As imagens Ele aplicar A rede Se a mesa E aprender Tudo sozinho Sem nenhuma Sem nenhuma intervenção Humana A não ser Os rótulos Duas palavras São similares Ou são Correferentes Ou não são Correferentes Mas nenhum processo De extração De característica Desde o início Desde a geração Dos e-bens Até a construção Do novo espaço Vetorial E comparação Foi supervisionado Por um humano Foi ditado Por um humano Só a estrutura Da rede Então ela conseguiu Uma das ideias Era ela Mostrar que ele Consegue aprender Tudo Sozinho Sozinho Não precisa Uma pessoa E falar Essa feature É importante Aquela feature É importante Essa combinação De features É importante É Acho que é Interessante Esse resultado Mas um pouco Diferente Eu acho Do que o Peterson mostrou Porque aqui Você viu Que a extração De features O modelo Ele é muito melhor Do que o humano Ali É o que o Peterson Mostrou Na classificação Eu dou duas fotos Para o humano E falo Isso aqui São iguais Ou não Para a rede Ser a mesa E ali Mesmo assim É muito próximo Do humano Aquele que o Peterson Mostrou Eu achei o resultado Muito bom Pouca diferença Achei fenomenal Que bacana A gente está Com Bom Esse código Que alguma hora A gente vai deixar O Alex mostrar Ele está Conseguindo Usa um método Que consegue Uma performance Perto do humano Para uma classificação Um shot É uma classificação Puxa Que você está Com as duas imagens Na mão E tem que ver Se a assinatura É igual Se as imagens São da mesma pessoa Eu achei isso Muito bacana Geralmente o pessoal Fala assim A limitação De deep learning É que você precisa De muito material De treinamento Daquela classe E pega essa Então Mostra para a gente Alex Você pode Estou curioso Agora Quando o Alex Abra o código Só fazer uma Dela E isso tem Uma aplicação Prática Fantástica Porque Faz tempo Que eu não vou Em cartório Mas Se você Você Não vai Conhecer firma Da sua assinatura Vem lá No tabernão E olha No computador Olha e fala Tá No banco Também Não Existe também Uma análise Também automática De assinatura Então Então eu acho Eu acho que Nesses casos É Uma aplicação Muito boa E como a gente viu Se o humano Acerta 95% Igual O que o O Peterson Mostrou E a rede 92 Eu preferia Muito mais Usar a rede Mais uma aplicação Mais barato Mais barato Não te tira férias Não tem Sei lá TPM Não tem Cara Você acaba Padronizando A sua análise Então isso É bacana E eu Pensando aqui Tem aquelas Alguns Algumas pessoas Estão Algumas empresas Estão usando Aquela estratégia De assinar com o dedo Mesmo No smartphone E a assinatura Sai diferente Não tem como Sai diferente E eu não sei O quanto que as pessoas Que fazem análise De assinatura Estão preparadas Para fazer essa comparação Para ver se é igual Porque é diferente Mas algumas features Devem se manter Quando a pessoa Assina com o dedo Na tela Ou quando ela assina No papel E é uma oportunidade Da máquina Ter comportamento Super humano E ser melhor Do que humano Para verificar Esse tipo de Assinatura digital É, isso é muito Muito bacana Enfim, defini Defendi Não, desculpa Eu só ia comentar Que eu Já vi Alguma coisa De empresas Procurando algo Sobre isso Verificação De assinatura Automática E Pelo menos Os testes Que fizeram Com empresas IBM Microsoft Empresas grandes Eles não tem Nada muito bom Ainda nessa linha Não tem nada muito Porque é um problema De biometria Não é um problema Bom, pelo menos Para mim Não era um problema De machine learning Até então Agora Olha só Machine learning Criando Na verdade Ele está criando Um sistema De biometria Está criando Um programa De análise De biometria Achei muito bacana E o legal E o legal É que Usando esse Framework Da rede Se a mesa Como Camada lá De cima Para a gente Conseguir depois Propagar Para qualquer Rede neural Aqui Cara A nossa imaginação É o limite Para criar A geração De features Vamos criar Via LSTM Vamos criar Via Compulsion On Networks Vamos criar Sobre Puxa Uma arquitetura Diferente Aqui embaixo Para detectar Puxa É a gente Começar A testar E Entender O que É melhor Não que eu seja Um defensor Muito grande De deep learning Eu ainda Continuo gostando Mais de Run on force E xgbush Mas Deep learning Parece que está Abrindo um caminho Bacana Alex Vamos deixar O Alex Mostra o código Por favor Vamos ver o código Olha O código é bem Pequeno Se você Bom É que toda A tarefa De processamento Geração dos embeds Criação de pares Está em outro Não está aqui Alex Desculpa Só um pouquinho Será que tem como Se aumentar a fonte? Boa pergunta Alguém sabe Aumentar a fonte Aqui no Control Control e scroll Com o Mac Talvez Não tem control No Mac Cara Viu alguma coisa? Viu o zoom? O zoom na verdade É No Mac É o trackpad Tipo o iPhone Só que Aqui na verdade É a fonte Do sublime Que eu tenho que aumentar Se aumentar só a tela Olha aí Se aumentar um zoom na tela Mesmo Pisa não vai Nem a fonte Está pegando só metade Deixa eu ver Deixa eu ver se eu abro No PyCharm O que acontece É Tem o modo Fullscreen lá Será que o F11 Acho que é Será que melhora? Vocês não estão vendo A tela toda É isso? Aqui não está pegando A tela toda? Não, está pegando A tela toda Deixa eu ver Aqui no PyCharm Qual delas Que é Eu acho Essa Cara Dá um Comand Igual Aí E para eu voltar Esse aqui Depois Comand Menos Aí Fechou Beleza Lógica, né? Tem que ser Comand de mais E comand de menos Comand igual E comand de menos É Vamos fazer Uma mini introdução Aqui Daí a gente corta Para o Code Show me the code A gente vai ter que cortar Várias partes Dessa No futuro Acho que Dividir em duas partes Fica bacana Eu acho Que a gente podia Vamos terminar De mostrar o código A gente conversa mais Depois a gente Ajusta Bom, então Aqui só está O código Da criação Da rede Mesmo O resto Do processamento E tudo mais Então Não Não interessa muito Está aqui Bom Vocês já apresentaram Quilas aqui Alguma vez No Hangout Sim, né? Quando criou O LSTM E tudo mais Então É um framework Bem simples De De criação De redes Morais Ele Na verdade Eu costumo dizer Que só falta Ter um botãozinho De arrastar Para cá Para ficar tudo ok E desenhar a rede Tipo os botões Do C Sharp E tal Bom Começando aqui Eu crio Ou vou começar Pela rede Bom Eu tenho Eu crio uma rede básica A base da rede Que é aquela Que vai ser Compartilhada Eu tenho uma funçãozinha Aqui que retorna Para mim Essa rede Utilizo o CID Certinho Tudo mais Para sempre Como eu estou utilizando MaxPool Em convolução E tal É sempre bom Aplicar a mesma Nos dois Nas duas redes Quando for criar Então Eu fixo aqui O meu Inicializador Do Do Randômico Aqui Eu Recebo O meu input Dim Nesse caso É um Um vetor De 400 features E como eu estava Trabalhando com uma Colução 2D Eu dou um shape Para ficar 20 por 20 E eu recebo A minha dimensão Aplico Os filtros 2 por 2 Isso aqui Foi meio Eu tirei De alguns Papers Explicando O pessoal Utilizava Uma Uma imagem De tamanho Similar Mas era 16 por 16 E eu testei Com outros Canners Mas foram Todos baseados No No paper Que eu posso Enxergar para vocês Eu não lembro o nome Que faz um tempinho Já E eu vou adicionar As camadas Bom Eu vou adicionar Uma camada De convolução 12 12 nós Com O meu filtro 2 por 2 Adiciono Uma outra camada De convolução 32 Eu vou expandindo Nessa convolução Porém Eu aumento O tamanho do filtro Então A saída Vai ser um pouco menor Uma nova convolução De 64 Até chegar Nessa de 128 Ou seja Eu estou Aqui Nesse momento Estou expandindo O meu espaço Gerando novas features Com base Em toda A teoria Das redes convocionais Ou seja Aplicando uma função Aplicando filtros E depois Aplicando camadas De pooling E tudo mais Para Realizar Essa transformação Não linear Até criar Um vetor De 128 Características Feito isso Esse flatten Bom Como eu estou Trabalhando Com uma imagem Inicio Ela Com uma imagem 20 por 20 São duas dimensões Aqui O flatten Só estica Essa imagem Ele traz Para mim De duas dimensões Concatena Uma linha Atrás da outra Até virar um vetor De uma dimensão só E é uma camada Densa Com a Com a função De ativização Sigmod Como eu disse Eu quis utilizar Sigmod Para trabalhar Trabalhar apenas No primeiro Quadrante Quando a gente For analisar O espaço Vitorial Onde eu teria Sempre um cosseno Entre 0 e 1 Porque senão Eu teria que Fazer tratativas Para quando o cosseno É menos 1 Foram Foram feitos Testes Para isso Os resultados Não foram muito bons O resultado melhor Foi trabalhando Mesmo Com um único Quadrante E limitando O ângulo Entre 0 e 90 Que é o que importa Mesmo Se eles são Idênticos Ou são ortogonais No caso Do texto E Bom Esse sec.ed Como vocês viram Foram adicionando Camadas E no final Da função Retorno Minha rede Essa é minha rede Minha base Da rede Bom E como eu junto isso Então eu venho aqui Carrego meus dados Divido meu Dataset Tudo mais Crio as funções De criar pares Como Eu tinha comentado A gente tem que criar Intercalar esses pares Então tem que ter pares Similares E pares distintos Para a rede Não chutar tudo Dizer que tudo é similar Ou tudo é distinto E aqui Eu crio A minha Minha rede 1 Que é a base Da minha rede A minha rede Base network Word2vec Onde eu vou entrar Com O embedding Word2vec Input A É um Uma Palavra Input B É outra palavra São as duas Dimensões 20 por 20 Crio Uma outra base Com a mesma estrutura Uma outra rede Com a mesma estrutura Ou seja Idêntica Ele vai Copiar Executar aquela função Retornar a mesma estrutura Onde eu vou entrar Aqui os inputs São as mesmas palavras Porém Codados com o embedding Do fast text Feito isso Feito isso Eu trabalho Aqui eu uno as redes Entendeu Eu crio a Estancia A preprocess Com o word2vec Da palavra A e palavra B E a Repara que aqui eu estou enviando Já os valores Para as duas redes Essa aqui É a Twin Conv Ciamese Por isso que tem duas Eu comecei a explicar A mais difícil Essa estrutura aqui Agora que eu vi Que eu estava explicando Essa aqui Essa estrutura aqui Que é um pouquinho Mais complexa Tem uma rede Duas redes E duas Ciamesas Ciamesas Então Essa aqui é a minha Uma rede Essa aqui Ciamesa Aqui o padrão Ciamesa Certo Seria essa Rede aqui E aqui É a minha outra rede Essa aqui Repara que Elas estão Utilizando a mesma Rede A mesma estrutura E a nova rede Aqui não compartilhe os pesos Ou seja Não se a mesa Está com uma outra estrutura Que é a estrutura Do fast text Depois eu crio Uma camada de merge No No Kivas Que essa camada de merge Recebe Minhas quatro Redes Duas com pesos Compartilhado As duas com pesos Compartilhados Entre si Ou seja Ela recebe isso 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 E isso E como ela junta isso Por essa função Merge output Que é Isso aqui Eu recebo Minhas Minhas quatro Minhas quatro Minhas quatro Redes Concateno Ou seja Eu concateno A rede Do embedding 1 Do embedding Da palavra 1 Do word to back Com a da palavra 1 Do fast text E concateno A da palavra 2 Do word to back Com a da palavra 2 Do fast text Feito essa concatenação Calculo Assim A distância De cosseno Entre Essas duas redes Para eu ter Essa camada aqui Que é o que vai Unir A minha rede Aqui eu defino O otimizador Tá o Adam Tc vários Também Tá com o Adam Porque foi o que deu O melhor resultado A função de loss Contrastive loss Também foi o que deu O melhor resultado Eu até Não sei se eu tô com as outras Aqui Ou se eu removi Aqui ó Essa A minha Contrastive loss Foi definida Também Uma função E Na construção da rede Eu só chamo Só dou o nome Na função Porque ele vai chamar A função Durante o processo De treinamento Também tc é Logistic loss Que não deu resultado Muito bom E crio meu modelo O que meu modelo faz Junta tudo Então o input Do meu modelo Vai ser Já são as minhas Quatro redes Repara que a rede Foi construída No decorrer Do tempo Aqui do código E já recebendo Suas entradas Depois eu mando Todos os pedacinhos Pra ela E quando o modelo É criado Ele vai fazendo A união De todas Essas quatro redes Combrando com quatro redes Nesse caso Aí É só chamar O compile Que seria o fit Passo meus parâmetros E as minhas métricas Pra ele retornar Isso aqui é mais Pro Bom É métrica de treinamento E esse é o output Pra eu ver Como tá O processo de treinamento Feito isso Esse compile Cria na verdade A estrutura Esse compile Vai agrupar Tudo aqui Porque eu envio Pro model E Treino o modelo Faço meus dados De treinamento Isso aqui são Então ele vai criar Uma lista pra mim Com os paizinhos Com as palavras São os quatro Que ele recebe Aqui No input Do modelo E Meu y Pra eu Validar O treinamento Bet size Eu mantive um Porque Eu mantive um Porque São mil e quinhentas E pouquinhas Pares Não compensaria Eu Criar um bet Sei lá Dezesseis Quatro Maior Porque Envolveria Um pouco mais De Épocas Pra treinar E Como eu não tô trabalhando Com um número muito grande De instâncias Não teria problema Ele treinar Instância a instância Com o bet 1 Número de épocas Também é definido aqui Quando eu vou Treinar o modelo E o meu conjunto De validação O meu conjunto de validação Tá aqui pra Eu utilizo ele Pra fazer o Word stopping Então A gente vai imprimindo Na tela E depois eu salvo Um Salvo Foi onde eu salvei E plotei Esse Esse gráfico Aqui Opa Pra definir A partir de que momento De que ponto Eu pararia de treinar A rede Porque a gente pode observar Que ela começa Overfitar Depois desse ponto Foi utilizado Então pra isso Conjunto de validação Feito isso Eu pego Meu conjunto de treinamento Calculo O conjunto de treinamento Calculo a minha Acuraça em treinamento Calculo minha acuraça no teste E Mostro o resultado Bem simples Bem fácil De montar Bem curto o código Olha só 189 linhas Pra criar Essa estrutura aqui Que parece Que Acho que a imagem É bem mais complexa Do que o código E Aqui também Eu tenho o código Da Convolucional Sem a mesa Simples Pode reparar Como eu disse Aqui a gente Estava trabalhando Com uma rede Enquanto nesse caso Tem o processo A e B Quando a gente Fez as gêmeas A gente concatena Duas redes O resultado das duas redes A gente tinha A e B Word to back E a A e B Fast text Aqui é só A e B Esse modelo Esse aqui na verdade Simples E o grande truque A grande diferença Na hora de implementar Uma rede neural Simples E uma rede Se a mesa Está aqui E utilizar A mesma Estrutura Para as duas redes Na hora de criar a rede Então a partir daqui O que eles entendem Que ele vai utilizar O mesmo peso Que eu estou utilizando A mesma base A mesma rede de base Que foi criada Quando eu criei aqui Eu criei uma vez Só essa base Isso é importante entender Aquela função Que eu chamei De create network Vai criar uma vez E atribuir E nomear Base network A partir disso Eu instancio Duas vezes Essa minha rede Seriam objetos distintos E o merge Que é o que a gente Coloca aqui na ponta Para unir as duas redes Nesse caso Emerge assim Uma distância de cosseno Entre As duas saídas E a gente continua Da mesma forma Oi? Bacana Quem diria 180 Quase né A gente vai ver Na parte 2 É que essa é uma rede Complicada De você definir Ela na verdade Não é uma rede Vanilla Que o Kera já tem Tudo prontinho A gente vai ver Na fase 2 De reconhecimento De emoção em áudio Por exemplo Que o nosso modelo Deu 10 linhas de código É super mais fácil De ver isso O Keras é um negócio Fenomenal Ainda mais Para essas Arquiteturas Plain e Vanilla Se a rede Se a mesa Não é muito Não é assim Você tem que definir Um bocado de coisas Diferentes Deixa eu ver Se eu entendi Aqui nessa Nessa parte Onde você coloca Base Network Igual Create Base 118 Linha 118 Você de fato Instanciou Uma daquelas Bases Daquelas redes Bases Que você mostrou Para a gente É na verdade Aqui não chegou A ser instanciada Ela foi criada Eu criei Esse Base Network Aqui eu faço Eu instancio As duas E aí cria Duas redes Diferentes Aí com Não Olha É Pensa assim Esse create Base Network Vai gerar um objeto Para mim Beleza Aí gerar um objeto Que eu estou chamando De instanciar Aí só tem um objeto Desses Isso Só tem um objeto Legal Aí a partir do momento Isso Pode continuar É não Desculpa Estou atrapalhando Todo do código Para explicar o código Mas é só para ver Se eu entendo De mesmo Então eu criei Esse um objeto Ali na 118 Eu usei uma vez Esse objeto Na 123 Pro Process A Né Passando a ele Um input Um input A Usei esse mesmo objeto Coloquei o resultado No processo B Depois eu vou colocar Na verdade Quando for Dar o fit Mas enfim Do processo Do input B Eu coloquei ali No processo B Mas é o mesmo objeto Que lá em cima Eu na 118 Eu instanciei Então como eu tenho O mesmo objeto Quando eu for atualizar Os pesos Eu vou acabar atualizando Os pesos Da mesma forma Exatamente Porque pensando A nível de memória Os ponteiros Estão apontando Para a mesma estrutura Para a mesma memória E aí eu acho Que ele nem precisa Tirar a média Acho que Depois que você dá Um model Compile Lá no 131 E o fit Lá no 138 E você fita Com o resultado Do merge Ali Então você acaba Mesmo Imaginando assim Poxa Primeiro ele vai treinar A primeira rede E depois ele vai treinar A segunda rede Enquanto ele treina A primeira rede Ele faz Um pack propagation Dos próprios pesos Ali do input A E aí todos os vetores De erro São propagados Ali para a rede E aí se ele fizer Primeiro o A E depois o B Ele vai acabar Aplicando todos os vetores Do A E depois o vetor do B Ele acaba Treinando a solução Em um gradiente Que é a combinação Dos dois Exato Nossa Muito bacana E aí você não precisa Fazer aquilo que você Explicou De Poxa Eu vou fazer uma média Das duas Na verdade Você nem Acaba nem fazendo O que o Keras faz Para você É Você pode dividir por dois Em vez de fazer a média Porque ele já vai fazer Os dois separados A diferença Você já vai fazer a soma Se você dividir Cada um por dois Já vai dar a média No fim das contas É Mas você acaba Nem dividindo por dois É como se você aplicasse Mesmo O gradiente Da parte A E depois o gradiente Da parte B E beleza Tá Treinado Achei muito bacana Sim É exatamente isso Que ele O que eu suponho Que ele faz Ele Conforme Ele Como ele tá Apontando Pro mesmo Enderante de memória Ao mesmo Momento Em que ele Aplica em A Ele tá aplicando em B Porque na Na verdade É a mesma rede Então ele já Propaga Pra As duas redes Conceitualmente Duas redes Muito bacana Tendo várias ideias Aqui Eu acho Acho que a gente Podia Parar o vídeo Aqui E continuar Algumas discussões Aqui dos próximos vídeos Ou do que a gente Pode fazer O que vocês acham Ok Legal Fechou Alex Fenomenal Esse material Que você trouxe Nossa Parabéns 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 Alex Bom Vamos fechar a transmissão Por aqui Mas a gente Continua a discussão Então não saiam O pessoal Da sala Obrigado A gente Com a defesa Do mestrado Lá Cara Que Quero assistir Cara Convido Eu acho Muito provavelmente Minha defesa Vai ser por Skype Porque o meu orientador Tá nos Estados Unidos Não Colocar todo mundo Aí A criar uma sala A gente faz um final A tirar minha defesa Só corta Na edição Vivo Aqui no canal No YouTube Então é isso Obrigado Boa noite A todos Valeu Valeu Boa noite